Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás, Eu vi uma história triste, que não me esqueço jamais. Um casal de namorados, que se amavam demais, Um casamento dos dois, era contra seus pais. A moça era milionária, filha de um fazendeiro, O moço era bem pobre, mas muito bom, violei-o. Não quiseram casamento, por ele não ter dinheiro, Mas existia entre os dois, um amor verdadeiro. Ela entrou em seu quarto, em um tormento sem fim, Deixou uma carta escrita, na carta dizia-se. Papai e mamãe, disse criança que eu amo loucamente, estimou-se. E hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento, de seguir-nos um só caminho. Lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntos. Não chores papai, e nem fiques em desespero. Guarde bem o seu dinheiro, perca por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor, Vamos entregar nossas almas em Jesus. Ao ler aquela tardinha, ficaram todos assustados. Lá em cima da serra, os dois foram encontrados. Já não tinha mais remédio, os corpos estavam gelados. Ali beberam veneno, morreram os dois abraçados. Quem passa lá bem perdinho, rezando, tiram o chapéu. Reconhecendo a história, que fica pagando ao léu. Lá se deu uma igrejinha, toda enfeitada de fé. Quem não casarão na terra, mas se uniu no céu. Lá em cima da serra, que fica pagando ao léu. Nas novelas de televisão Representam mil cenas de amor Que comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero ser o seu super-homem Tanta novela, nas novelas de televisão, representam mil sonhos de amor, e comove qualquer coração. O amor maior que o céu, maior que a terra, maior que o mar, o amor maior que o mundo, é o amor que eu quero te dar. Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família, quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha. Quero dar-te o meu sobrenome, construir uma nova família, quero ser o seu super-homem, minha linda mulher maravilha. Não me abandone, por Deus, eu lhe claro, não machuque mais, eu peito feliz. Por nosso filho, que eu tanto adoro, não quero ver nosso lar destruído. E por que levar o menino do seu, estará tirando o amor materno? Se você partir e deixá-lo comigo, estará negando o amor materno. Não peço amor, não peço carinho, com meu apelo só tenho um porquê. Que fique apenas, por nosso filhinho, que ele precisa de mim e você. Que já não me ama, eu tenho certeza, não posso viver sem ter meu calor. Com nosso filho, terá amargura, se um de nós dois não tiver mais amor. Conheço a tristeza que um filho sente, ao ver seus pais, cada um para o lado. Sou prova real, porque infelizmente, eu perdi seu filho de mais separados. Não peço amor, não peço carinho, com meu apelo só tenho um porquê. Que fique apenas, por nosso filhinho, que ele precisa de mim e você. Eu, caro amigo, fique aqui ao lado meu. Eu tenho um assunto, para lhe contar. Não fique triste, nem fique em desespero. Você não é o primeiro, que por isto vai passar. Contem a noite, numa casa da avenida, entre luzes coloridas, Uma mulher me acenou. Parei o carro, desliguei o porta-fitas, Dizendo com voz bonita, entre um pouco meu amor. Entrei pra ver, quem naquela casa estava, Pra ver o que se passava, naquele falso ambiente. E sua esposa, nos braços de um lampante, Mudou até o semblante, por libertão de repente. Ela me disse, que não tinha o que comer, E que nem mesmo você, não lhe dava mais carinho. Se é verdade, que faltou o seu calor, Seus filhos choram de dor, por não ter um bom caminho. Entrei pra ver, quem naquela casa estava, Pra ver o que se passava, naquele falso ambiente. E sua esposa, nos braços de um lampante, Mudou até o semblante, por libertão de repente. Ela me disse, que não tinha o que comer, E que nem mesmo você, não lhe dava mais carinho. Se é verdade, que faltou o seu calor, Seus filhos choram de dor, por não ter um bom caminho. Ave Maria cheia de graça, É o começo de uma oração, E mulher divina, tão cheia de glória, Vai ser o começo da minha canção. Que mulher divina, cheia de graça, Enfeita meu sul, enfeita meu norte, Beleza tão pura, que caiu do céu, Quem foi o seu dono, é um homem de sorte. No meu coração, vou fazer um escuro, Para enfrentar um alvo das noites. Se ela um dia, disser que me ama, Vou enfrentar o mundo, vou matar a morte. Ave Maria cheia de graça, É o começo de uma oração, Que mulher divina, tão cheia de glória, Você é o tudo da minha canção. Que mulher divina, cheia de graça, Que leita, formosa, mais linda, levanta. Para o mundo inteiro, vou cantar em voz alta, Com todas as forças da minha garganta. Esqueço da fome, esqueço da sede, Do dia em que vejo a mais linda santa. Dos pés, a cabeça, ela é poesia, É a vida da vida, de um poeta que canta. Ave Maria cheia de graça, É o começo de uma oração, Que mulher divina, tão cheia de glória, Você é o tudo da minha canção. Amor 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 Am Eu tranquei meu coração e joguei a chave fora E contratei alegria pra mandar tristeza embora Disse adeus aos meus amares e chorar tive vontade Meu coração é pequeno pra caber tanta saudade Alô, meus amores, como é triste o desengano Eu vejo sorriso no rosto com meu coração chorando Vou pegar meu coração, partir com muito carinho Pra cada mulher do mundo, eu vou dar um pedacinho Meu coração tá fechado e há muito tempo não ama Se do céu chover, mulher, que boteja em mim a cama Meu coração tá fechado e não ama mais ninguém Pra não receber as mentiras que sempre na vida tem A gente dá muito amor, o que vem não adivinha Juntando as dores no mundo, não dão a metade da mentira Juntando as dores no mundo, não dão a metade da mentira Ela estava no banheiro e eu estava no quarto ao lhe esperar Ela estava tão divina, seu dorminho de menina Eu não podia suportar Sentindo a sua mão, balançou meu coração Deu vontade de gritar Ela é tão atraente Seu jeitinho diferente E o seu modo de amar Isto é demais para a cabeça de um homem Ser tão apaixonado por uma mulher Sentir sua presença Confesso que chorei Na hora do amor Eu acordei Ela estava no banheiro e eu estava no quarto ao lhe esperar Ela estava tão divina Seu dorminho de menina Eu não podia suportar Sentindo a sua mão, balançou meu coração Deu vontade de gritar Ela é tão atraente Seu jeitinho diferente E o seu modo de amar Isso é demais para a cabeça de um homem Ser tão apaixonado por uma mulher Sentir sua presença Confesso que chorei Na hora do amor Eu acordei Eu acordei A mulher que me adora A mulher que me adora É amiga e senhora Meu adeus É uma dama Ela é muito sincera Ela é muito sincera É santa e é perna Nem vou deixar Ela é muito sincera Ela é meu alento E a rampa de vento Tanto amor pra me dar E não pensa disposto Mas todos meus gostos Na hora do amor É mulher perfeita Que nunca rejeita Estou aqui Se estou com problema Seu fogo me queima E acaba meus grilos Sou amigo e amante Me sinto gigante Quando ela me amante Quando ela me ama Nosso amor não tem fim Ela é tudo pra mim Na peste e na cama É mulher perfeita É mulher perfeita Que nunca rejeita Estou aqui Se estou com problema Seu fogo me queima E acaba meus grilos Sou amigo e amante Me sinto gigante Quando ela me ama Nosso amor não tem fim Ela é tudo pra mim Na peste e na cama Quem ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão Vindo seus olhos tristes O branco rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus Eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração E chamar-me Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mantei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mantei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor 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 O pranto rolar E chorei de dor 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 Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Encosta no teu colo, feito uma criança Faça me sonhar Já não sou mais um menino Nem brinco de rodas E quero te amar Já guardei os meus brinquedos Nem contos de fadas Eu não ouço mais Não sou moço de engenho Mas fui procurado nos canabiás Não sou moço de engenho Mas fui procurado nos canabiás Já acreditei na Eva conquistando Adão Dando-lhe a maçã Num paraíso de pedras Tomava sol todas as manhãs E no verso cortinado E no verso cortinado Te imaginava sendo uma mulher Mas como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Mas como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Tens a fita nos cabelos Muito amor no coração Vive sempre na janela Pra chamar minha atenção Me encosta no teu colo Mas não me faça dormir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Já acreditei na Eva conquistando Adão Dando-lhe a maçã Num paraíso de pedras Tomava sol todas as manhãs E no verso cortinado Te imaginava sendo uma mulher Mas como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Mas como menina, moça Me ame do jeito que você quiser Tens a fita nos cabelos Muito amor no coração Vive sempre na janela Pra chamar minha atenção Me encosta no teu colo Mas não me faça dormir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Quero um beijo demorado Pra você me descobrir Oh meu irmão Pegue esse dinheiro Que não é seu Mas não mate pelo amor de Deus O homem que Deus criou O homem que Deus criou Venci no amigo Amatando seu pai E tirando a paz E o pão que ele ganhou Se a fome está em sua porta Não se entrega uma esperança morta Perga a cabeça para se manter Esse desacepta na sociedade Só pede comida às autoridades Pois só eu já peguei o poder Pois só eu já peguei o poder Pois só eu já peguei o poder Ah vamos perder A bicha parecida A bicha parecida Que abençoe nossa mesa Com esse novo pacote Com esse novo pacote Com esse novo pacote Vá ao sinaleiro E venda uma fruta Seja o padeiro Que entrega o pão Não seja o bandido Que sai algemado Por ter saqueado E matado o irmão No lugar da arma Leve uma flor Vence no país Como muito carinho No lugar do ódio Leve o amor Acredite Que abençoe nossa mesa E nos dê muita sorte Ah vamos perder A bicha parecida Que abençoe nossa mesa Com esse novo pacote Ah vamos perder A bicha parecida Que abençoe nossa mesa E nos dê muita sorte Ah vamos perder A bicha parecida Que abençoe nossa mesa Eu já sei que você anda muito roubado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechado Batendo sem jeito Deus esse nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas E não sentia mais nada Que o sonho acabou Eu já sabia que pude fingir E fingia não entender Ou era cego bastante Pra não perceber Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei Deus o que fazer Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus eu já sei Isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca Não dá pra aceitar Ela nos braços de outro Buscando não sei o que Alguma forma de amor Alguma forma de amor Se tem um amor Bem melhor que o meu Ou desculpem Sem pirem Seu grande amor Sou eu Deus o que fazer Se ela foi com ele Levanta minha vida E tudo o que eu sonhei Eu o que fazer Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus o que as pessoas Se e tudo o que elas Foram Nãoез colega Em Quer O O Que Qu � Ou Se Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela No meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante, ela foi a cada instante e descobriu outra paixão Mas ela feliz, ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender que não deu certo Faz ela feliz, não há sensões se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei, prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe pegava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos Parece a treca e foi castigo por você, meu grande amigo Ela foi se apaixonar Ela foi se apaixonar Mas ela feliz, ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz, não há sensões se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz, faz ela feliz Faz ela feliz, não há sensões se ela foi te procurar Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há Não sou, ouço as ondas quebrando no mar Triste, onde a praia deserta está Sem meu amor Sem meu amor Fico a chorar, a chorar, a chorar Vejo caimotas voando a cantar Ouço o sussurro das roupas do mar Ouço o sussurro das roupas do mar Na areia branca Eu canto arrolar, arrolar, arrolar Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando, sem eu merecer Se eu sou esse, é onde ela mora Juro, marquinha voando agora E nos seus braços, me adormecer Juro, marquinha voando agora Eu vou salvar Eu vou salvar Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando sem eu merecer Se eu soubesse onde ela mora Juro, ardia voando agora E nos seus braços ia adormecer E diz como vai ficar? Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você E diz como vai ficar? Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer? E diz como vai ficar? Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta O arco por aí correndo O povo está sabendo em nossa cidade Que o nosso amor já chegou ao fim Você deixou de mim Porém não é verdade Se isso um dia acontecer O povo irá saber o que deseja tanto Saber que sem o seu agrado Morria fogado em um mar de branco Porém, nosso amor é profundo E a inveja do mundo E a inveja do mundo não nos aborrece Seu corpo precisa do meu amor E o seu de meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Saudade me consome Mas mesmo estando quase morto Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Porém, nosso amor é profundo E a inveja do mundo E a inveja do mundo não nos aborrece Seu corpo precisa do meu amor No corvinho seu E o seu de meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Saudade me consome Mas mesmo estando quase morto Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Esta canção me machuca Pare agora por Deus Não cante mais esta música Que fala do passado meu Deixa eu viver esta noite Sem ter que chorar outra vez Senão esta casa Dormida vai perder Para sempre entreguer Aqui nesta casa Uma noite encontrei Alguém que me fez Conhecer o amor Achei em que eu vim Desta mesma canção Que agora só faz Aumentar minha dor Só por uma noite Eu fui o seu dom Até que o dia Nos interrompeu Essa mesma canção Separou nós dois Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecendo Aqui estou eu Aqui nesta casa Uma noite encontrei Alguém que me fez Alguém que me fez Conhecer o amor Achei em que eu vim Desta mesma canção Que agora só faz Aumentar minha dor Só por uma noite Eu fui o seu dom Até que o dia Nos interrompeu Essa mesma canção Essa mesma canção Separou nós dois Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecendo Aqui estou eu Tchau 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 Não precisa me beijar Não precisa me enganar Não precisa me enganar Eu já sei que o seu lugar Não é aqui Vai embora de uma vez Não dá pra viver a três Aprendi que o amor Não se divide Eu prefiro ficar só Do que ter você por dor O amor quando é verdade Sabe esperar Vá viver a ilusão Que te pede o coração Acredite o que tiver Acredite o que tiver Que seu será Ah, eu não quero Te dividir Vou ficar melhor Com a saudade Com a saudade Ah, eu prefiro Ah, eu prefiro Viver assim Do que ter você Pela metade O que tiver que ser Será Vou ajudar você A sair Se um dia O meu amor Te alcançar Vai trazer você E volta Só pra mim O que tiver que ser Será Vou ajudar Vou ajudar você A sair Se um dia O meu amor Te alcançar Vai trazer você E volta Só pra mim Ah, eu não quero Te dividir Vou ficar melhor Com a saudade Ah, eu prefiro Viver assim Viver assim Do que ter você Pela metade O que tiver que ser Será Vou ajudar você A sair Se um dia O meu amor Te alcançar Vai trazer você E volta Só pra mim O que tiver que ser Será Vou ajudar você E sair Se um dia O meu amor Te alcançar Vai trazer você E volta Só pra mim Vai trazer você E volta Só pra mim Hoje eu acordei Beijei a sua foto E bateu forte Uma saudade de você Saudade de você Quase Quase tive ódio De mim mesmo Por ser fraco E não perfeito Pra te esquecer Pra te esquecer Estou meio amalucado E já criei até mania De te ver em meio A multidão Então Mas que nada Essa cidade é muito grande O meu recado Eu te mando Através Desta canção Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo Te arrancar do coração Não sei onde eu errei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto A solidão Vem pra mim Que assim um outro dia Pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Tendo você em minha vida Só me dá prazer No dia em que você voltar Eu vou sair descabelado Feito louco pela rua Gritando aos quatro ventos Que fiquei quase pirado De tanta saudade sua Quem ama como eu Vai bater palmas Quando ver que eu e você Estamos numa boa Pirado é aquele que ama Alguém se acovarda E não tem peito Pra buscar essa pessoa Vem pra mim Vem pra mim Pois eu não consigo Te arrancar do coração Não sei onde eu errei Mas te peço perdão Seu abraço eu espanto A solidão Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E assim um outro dia Pra nós vai nascer Vem pra mim 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 E assim um outro dia Pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa E assim um outro dia